Seja muito bem-vindo ao canal da Turing Parts, hoje eu vou te mostrar como limpar o reservatório de água do seu carro Super fácil, em casa e com só dois ingredientes, vem comigo Na minha opinião, o que mais deixa o cofre do motor com uma aparência de velho é esse reservatório antigo com essa aparência de barro E por conta dele tá meio turvo, você não consegue ver a água direito, hoje a gente vai resolver isso Você tem sempre a opção de comprar um reservatório novo pro seu carro, e aí ele vai ser obviamente perfeito Mas em alguns modelos de carro, o reservatório não é só muito caro, como você também não encontra Então em carros mais antigos, é mais difícil de você encontrar Ou então em carros muito diferentes ou de luxo, esse reservatório pode custar muito caro Até no meu Clio, o reservatório chega a custar 200 reais As duas coisas que a gente vai precisar hoje é gasolina e sal grosso Não, não é pra tacar fogo e nem pra benzer Essas duas coisas em conjunto vão transformar nosso reservatório disso pra isso Então o primeiro passo é você desmontar o seu reservatório No caso do Clio, são apenas dois parafusos Mas dependendo do seu carro, pode ser mais fácil ou mais difícil Se você não tiver certeza como faz isso, pause esse vídeo Pesquisa como tirar o reservatório de água e o nome do seu carro Você com certeza vai encontrar Mas aqui eu só desencaixei ele Mas a gente vai precisar sim tirar essas duas mangueiras E pra isso você precisa estar com o carro frio O carro não pode estar quente Porque quando o carro esquenta, isso aqui fica pressurizado Fica com pressão e se você tirar essas mangueiras Vai voar um monte de água quente em você e você pode se queimar sério Então espera o carro estar bem frio E também abre aqui em cima Olha só Abre, deixa aberto Que é pra você ter certeza de que não tem pressão nenhuma Olha só como é que tá a água do meu carro Tá parecendo uma lama, cara Até o cheiro tá ruim A água sem aditivo acaba enfeujando todos os componentes por dentro E por isso que ela fica com esse aspecto meio barroso E é por isso que ela suja o reservatório Então no próximo vídeo aqui na Touring Parts Eu vou ensinar como é que faz uma limpeza geral Que eu vou fazer hoje Mas vou fazer em vídeo separado pra poder ficar mais fácil Então se você limpar o seu reservatório Eu recomendo você fazer uma limpeza geral também Porque senão com o tempo o reservatório vai ficando marrom de novo Agora vamos tirar o reservatório por completo do carro Então você pega um alicate Afasta essa abraçadeira aqui Tá vendo? Deixa ela assim E puxa a mangueira O seu carro pode ter duas mangueiras que nem o meu Ou pode ter várias Depende muito do modelo do carro Do ano do carro, do jeitão do carro Então varia bastante, tá? Se você tiver dúvida Pesquisa um vídeo que nem eu falei pra você Afasta ela aqui E agora vai cair um monte de água Aê Nossa senhora Olha como é que tá a cor da água do meu carro, cara A gente vai resolver isso hoje Olha como tá sujo lá dentro Você tá de brincadeira Olha isso Agora o que a gente vai fazer é Colocar um pouquinho de sal grosso Não precisa ser muito Mas essas pedras vão ajudar a tirar toda a craca A quantidade de sal varia bastante do tamanho do seu reservatório Então se ele for mais ou menos pequenininho que nem o meu Não precisa de muito Se ele for muito grandão Coloca um pouco mais Agora a gente vai colocar a gasolina Mas tá vendo que tem um buraco aqui embaixo? Você tem que tampar esse buraco, tá? Coloca um pouco de gasolina aqui Não precisa encher, tá rapaziada? Agora a gente vai tampar aqui em cima A gente vai tampar com a tampinha dele E já dá pra perceber Que ele começa a limpar Olha só Então a gente vai tampar os dois buracos Se tiver mais buracos Tampa todos, tá? Começa a chacoalhar assim Olha só a diferença que já tá, rapaziada Olha isso E vai fazendo, e vai fazendo Se você vê que a gasolina já tá muito suja Você pode jogar tudo fora E colocar um pouco mais de gasolina E um pouco mais de sal grosso E fazer de novo, tá? Pode repetir quantas vezes você quiser Assim que ficou depois da primeira lavagem Agora eu vou colocar mais E vamos ver se melhora Agora que a gente limpou o máximo que dava Já dá pra ver uma diferença absurda Ficou um monte de sal lá dentro, né? Então Vamos enxaguar muito bem com a água Porque a gente também não quer Que fique gasolina dentro do nosso sistema de arrefecimento Então, muita água, rapaziada É... Mexe um pouco com a água Tira aqui pela tampa Pra sair o sal Olha a diferença Do nosso reservatório É claro Ele não volta a ficar 100% transparente Que nem antes Se você tá fazendo uma limpeza no sistema Vale a pena Porque ele fica bem limpinho lá dentro Tá vendo? Se você quiser deixar melhor do que isso Só comprando um novo Agora eu vou fazer a limpeza no arrefecimento aqui Se você quiser dar uma olhada também Clica no cartão que vai aqui Espero que o seu reservatório tenha ficado como novo O meu já é muito velho Esse carro é de 2005 Esse reservatório é original A gente conseguiu melhorar bastante o nosso reservatório Eu tô muito feliz Se você tiver qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Eu sou o Teu Amaral E eu vejo vocês na próxima E eu vejo vocês na próxima